Hoje a minha conversa é com você que, assim como eu, gosta de estar em dia com a sua saúde. E por isso, eu quero te convidar para participar de uma corrida com propósito, que é a corrida do Amigo de Valor. Para você entender melhor, o Amigo de Valor é o maior programa social de recursos incentivados no Brasil, feito para o banco. O que isso quer dizer, gente? Que é um programa que ajuda crianças e adolescentes em situação de risco. E para participar é fácil. Você acessa aqui o site, verifica as informações, faça a sua inscrição, a sua doação, porque os valores não estão unificados e pronto, você já vai estar contribuindo. E ainda, você vai poder saber para onde foi uma parte do seu IR. Legal, né? Só lembrando, você pode doar até 6% do seu IR. É isso. Então, bora correr e fazer o bem? Vamos lá!